A torcida tá chamando, a torcida tá chamando, será? A torcida tá chamando, a torcida tá chamando, a torcida tá chamando, será? A torcida tá chamando, a torcida tá chamando, a torcida tá chamando, será? O PS, 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 o PS. O que eu mais senti quando eu recebi o e-mail foi um sentimento de não dá para explicar a tristeza que foi na hora, porque eu fico com medo de ofender alguém que já passou por isso antes, mas o sentimento é de perda de alguém, é como se você tivesse perdido alguém próximo a você. Tamanho era o meu sonho com o Games e tamanha era a minha perda naquele momento. Então eu tive uma sensação extrema de perda. Nos dias seguintes a gente tenta levar e isso ocupa a sua cabeça, mas é a sensação de perda naquela noite que eu tive e a sensação de tristeza no primeiro dia do Games, onde a gente estava lá na arquibancada, a primeira prova a gente foi assistir, deu 3, 2, 1, os atletas largaram e aí do meu lado a Priscila começou a chorar muito. Então esse sentimento eu também nunca vou esquecer, foi uma das piores tristezas que eu já senti. Ter um teste negativo no doping faz com que os olhares de todo mundo voltem contra você e a maioria das pessoas, no primeiro momento, vai ter uma opinião de julgamento, começando por, ah, eu sabia disso, ou ah, é por isso que ele chegou nesse nível. Hoje, logo depois de tudo que aconteceu, eu olho pra trás e vejo que eu tive o apoio de muitas pessoas, mas logo depois que isso acontece, principalmente nos primeiros dias, são muitos dedos apontando pra você, muitas mensagens negativas, muitas mensagens de Instagram fake que fizeram pra ficar me mandando directs falando palavras negativas, me xingando, nos vídeos que eu fiz ou publicações que eu fazia logo depois, tiveram muitos comentários e graças a Deus a minha fé foi se fortalecendo cada vez mais e a minha atitude frente a isso era tentar não ler nada e não levar pro coração o julgamento daquelas pessoas, porque eu sabia que posteriormente eu ia conseguir provar algo ou Deus ia me mostrar um caminho que eu ia me sentir menos aflito. Contar pra minha família foi difícil por um motivo, a minha família muitas das vezes não entende as minhas escolhas, então tudo que eu abdiquei pra chegar nesse nível, ter largado muitas coisas, então muitas vezes eles não entendem essa escolha, acham que são escolhas que eu tenho tido que são mais difíceis pra minha vida, são escolhas erradas, então lutar contra esses ideais já é difícil e quando as coisas dão errado desse jeito, contar é mais difícil ainda. Uma das maiores apoiadoras que eu tenho na minha vida é a minha mãe, então fazer uma chamada de vídeo com ela naquele dia e contar pra ela essa notícia, olhando pra cara dela, me deixou muito, muito triste e sem entender o porquê que tudo isso estava acontecendo naquele momento. Quando eu recebi a notícia, um dos primeiros pensamentos que eu tive, além de estar muito triste foi, eu estou na casa do Ramires aqui, o Ramires investe tanto em mim e agora eu vou ter que explicar pra ele isso que está acontecendo, vou ter que ir embora, vou ter que sair da Hércules, um cara que eu tenho tanto como um líder pra mim e um sentimento de muita amizade, naquele momento eu pensei, eu perdi tudo isso, mas não era pra eu ter ficado surpreso, porque eu sei quem ele é, mas na hora pra eu ver o tanto que ele é um cara tão bom, no mesmo momento ele me apoiou. Ele perguntou, pediu pra eu ser sincero, falou, fala a verdade pra mim e a partir do momento que eu olhei pra ele e falei a verdade, ele falou, olha, se você está falando que não usou, então nós vamos provar que você não usou, vamos seguir em frente e um dia você vai ao Games. É, aquilo pra mim foi de muito alívio, ao longo da minha vida eu já fiz várias coisas, eu saí de casa com 15 anos, então várias coisas eu já passei e muitas coisas que eu passei eu passei sozinho. Naquele momento, passar por aquilo, eu já sabia que eu tinha a Priscila comigo, mas ter o Ramírez ali também, já de cara me apoiando, foi uma coisa que parece que você aguenta enfrentar qualquer coisa que vem à frente agora. Bom, nós fizemos todo o processo que a CrossFit pede, de prova da amostra B, pegar o formulário, mandar os testes, mandar os suplementos que nós tomamos lá pra NSF, que é um laboratório que eles indicam e graças a Deus eu tive a sorte de, a betalanina que eu estava usando, o pote estava aberto e eu tinha uma outra de mesmo lote com o pote lacrado, fechado. Então eu mandei as duas e aí essa NSF, ela fez a análise e nessa análise ela provou que tinha a contaminação de glomifeno tanto no suplemento fechado quanto no suplemento aberto e a mesma quantidade. Isso foi muito forte pra minha apelação junto ao advogado, pra conseguir provar a inocência. Foram meses de aflição até a resposta final da CrossFit e quando eu consegui provar tudo e eles responderam pra mim de que a suspensão seria diminuída, teria uma redução pra dois anos, a sensação inicial foi de alívio e de gratidão a Deus, eu ainda tinha muitas incertezas, mas eu rezando eu sempre pensava que no futuro eu olharia pra trás e eu ia ver algum propósito nisso, então a sensação era de muita fé e de entregar nas mãos de Deus, descansar nele, que eu sabia que eu teria resposta depois. Até eu receber a notícia da diminuição da suspensão, a minha mente, eu não tive tempo de pensar muito no que eu ia ter como resposta mental, eu tinha muita tristeza naquilo tudo e eu tentava ao mesmo tempo seguir em frente, mas durante vários momentos, principalmente vendo as pessoas que estavam junto comigo sofrendo, eu pensei várias vezes em largar tudo e ver que não vale a pena tudo isso que eu passei, mas logo depois que eu recebi a resposta final, a sensação foi, vou colocar minha mente no lugar e vou trabalhar cada vez mais. Foi muito difícil isso acontecer, porque na prática leva muito tempo, eu fiquei muitos meses, quase um ano, competindo mal, prestando muita atenção no julgamento das pessoas, no comportamento das pessoas, então eu não consegui ser eu mesmo. E depois desse um ano, depois de trabalhar muito minha parte mental, no meio de 2023 pra frente, eu consegui ter uma virada de chave, onde eu consegui voltar a ser um cara mais divertido, com uma autoestima melhor, focado no processo, mas ao mesmo tempo feliz por estar aqui treinando todos os dias, o dia inteiro, feliz por estar competindo tanto, e isso fez com que eu conseguisse olhar pra frente e focar cada vez mais no processo, na jornada. Bom, mesmo provando a inocência pra CrossFit, a gente ainda é punido, porque a punição é de 4 anos, a CrossFit tem uma política diferente dos esportes olímpicos e outros esportes. Tendo a punição de 4 anos, você é considerado culpado, quando você consegue fazer a apelação, e se você consegue provar a inocência, o que é muito difícil, eu acho que eu sou o segundo atleta só a fazer isso, na história da CrossFit, você consegue reduzir 2 anos a sua suspensão. Continua sendo 2 anos o mínimo, porque eles alegam que você é responsável por tudo que você ingere, então por mais que você ingeriu algo que não estava no rótulo, ou que foi contaminado, você assumiu o risco de estar ingerindo algum suplemento que não foi testado lá pela NSF, ou por esses laboratórios presenciados. A mídia logo de cara, eles já sabiam praticamente antes de mim que eu tinha caído, então no primeiro dia, logo depois que eu recebi, muita gente veio atrás, já sabiam do que estava acontecendo, então queriam ouvir da minha boca isso. Tiveram muitas publicações na parte negativa, sobre o que aconteceu, tiveram algumas pessoas na mídia que me ajudaram muito também, que foram bem compreensíveis comigo, e logo depois, quando eu consegui provar a inocência, não teve quase mídia nenhuma, né, então a mídia foi baixa, então quando eu recebi a mensagem negativa, foi um alvoroço gigantesco, e à medida que a gente foi provando, ou foi dando a volta por cima, essa mídia foi abaixando. O que eu mais aprendi nesse processo todo, foi que nós não sabemos os planos de Deus, né, às vezes a gente fica muito aflito com tudo que a gente está fazendo, então dia após dia a gente fica na correria, estabelece metas, sonhos, e acho que isso tem que ser resolvido rápido, ou acho que a gente tem que ir atrás disso, a qualquer custo, e que isso vai chegar logo. Ah, eu trabalho muito pra isso e isso vai chegar. Nem sempre. Às vezes os planos de Deus são outros pra você, e você vai ter que encarar isso. Hoje, eu tentava fazer isso sempre, mas hoje, passando por isso, eu entendo muito mais que a pessoa que olha pro sonho dela e acha que vai ser feliz só na hora que ela atingir esse sonho, ou acha que ela vai ser feliz só quando ela é uma pessoa bem-sucedida, quando ela atingir uma meta ousada, ela no final não vai ter aprendido nada. O que mais faz você ser uma pessoa melhor é curtir a sua jornada. Então, se lá no início eu estivesse pensando, pô, vou passar por mais dois anos de suspensão, e tenha a incerteza de eu ir pro games ou não, eu seria uma pessoa triste ou já teria desistido. Dia após dia, acordar com a felicidade de fazer o que eu amo faz com que eu eleve o meu nível, o tempo passe e eu aproveite tudo que eu posso aproveitar junto às pessoas que eu amo. Então, aproveitar a jornada é realmente a chave pra que você consiga alcançar os seus sonhos, ou alcançar as suas metas ousadas. Porque quando você alcança algum objetivo, o sucesso ou a felicidade de ter alcançado aquilo passa muito rápido. Então, se você for feliz só quando isso acontecer, a sua felicidade vai ser muito pequena e você vai viver uma pessoa amarga. Então, a gente tem que curtir o processo e entregar nas mãos de Deus que Ele sabe o caminho. Não é no seu tempo, é no tempo dEle. E Ele sabe de tudo. Os próximos planos agora é terminar esse tempo de preparação que já vem durando um ano e meio. Eu tô muito animado por essa reta final de preparação. Chegar no meio do ano agora, na minha melhor fase. Competir alguns campeonatos fora, esse ano ainda, já num alto nível. Tentando, com condições de lutar por pódio, por primeiros lugares. Eu vou pro Woodstock, por Fitland, pra alguns outros campeonatos lá fora também. Estarei no TCB. Então, eu vou trabalhar muito pra ir do melhor jeito possível nesses campeonatos. Fazer uma boa temporada pra começar a temporada de 2025. A temporada completa com Open, quartas de finais, Copa Sul e Games, se Deus quiser, do melhor modo. Bom, as expectativas pra ano que vem, pro Games, elas são expectativas que foram crescendo ao longo do tempo. Logo depois da suspensão, a gente pensa, pô, eu preciso trabalhar mais. Porque eu estive lá no Games, eu olhei o nível de todo mundo, falo, eu pertenço a esse lugar, eu quero esse lugar. Mas eu quero representar o Brasil do melhor modo possível. Então, o tempo foi passando, e cada vez que o tempo passa, você vai crescendo o nível e você vai notando, pô, eu acho que agora eu consigo enfrentar de um modo melhor e representar melhor o Brasil. Esse ano, eu tô muito confiante, eu acho que esse ano eu vou subir ainda mais o nível, trabalhando muito pra ano que vem, se Deus quiser, representar muito bem o Brasil lá. Muito obrigado por assistir esse vídeo, entender a minha história. E o recado final que eu dou hoje, galera, é... Você nunca sabe como vai ser daqui a dois, três anos. Então, se às vezes tá difícil você alcançar o seu objetivo ou o seu sonho, tá difícil olhar lá na frente e ver um resultado, saiba que o tempo de Deus é diferente. Bote todo o seu caminho nas mãos dele e continue trabalhando dia após dia. Pense em cada dia, que lá na frente vai valer a pena. Lá na frente você vai ver o propósito disso tudo. E muito obrigado pelo apoio de todos. Eu sempre me sinto muito acolhido aonde eu vou. A torcida de vocês é muito importante. E um dia eu vou representar o Brasil de um modo muito bom que vocês se orgulhem. Um beijo pra todos.